Pessoal, eu estou aqui com um convidado especial. Fala! Para quem não conhece, esse aqui é o Pyong Lee. Como é que eu posso te apresentar, Pyong Lee? Você é youtuber, você é mágico? Ah, várias coisas. Agora eu estou no momento de transição, né? Empresas abrindo aí projetos, mas basicamente conhecido mais como youtuber mágico e hipnólogo. Que legal. Cheio de novos projetos. Cheio. Que nem esse BBB. É isso aí. Exatamente. Legal. E hoje a gente tem um projeto novo aqui na carreira. Dá para chamar de projeto. Do Pyong, lógico, talvez seja o maior projeto e você nem saiba ainda. Olha só. Olha só. Nós vamos tornar o Pyong Lee investidor. Eu tenho aqui a minha meta pessoal de atingir um milhão de investidores esse ano e vamos ter que ir de um em um, não tem jeito. Falta mais ou menos aí uns 200 mil e o Pyong é um desses 200 mil que vai entrar na bolsa esse ano. Ele não era investidor, vai se tornar investidor e vai contribuir aí para chegarmos na meta. Agora temos 800 mil e um investidores no Brasil. Quer dizer, ainda não. Vamos começar. Exatamente. Então Pyong, primeiro, vamos contar, conta um pouco da sua trajetória financeira e o que que te gerou essa inquietação para se tornar um investidor? Na verdade, te contei um pouco da minha história, que eu sempre fui criar num ambiente muito tóxico em questão de dinheiro, com aquela crença limitante de que dinheiro é problema, que é difícil ganhar, que não traz felicidade, os caramba. Fui, me afastei do meu ambiente e fui crescendo e remodelando, aprendendo ferramentas, mudando mindset, estudando empreendedorismo, pessoas de sucesso e tudo mais. Mas eu comecei minha vida financeira já com seis dígitos em dívida. Então, saí de casa com dívidas e comecei não do zero, mas do negativo. Eu fui ajustando, ajustei meu nome do meu irmão, que também estava sujo, e aí eu comecei a ter, prosperar financeiramente na carreira, nos projetos, nos cursos, empresas, treinamentos e aí comecei a aplicar, mas em coisa dentro de banco, coisa mais fixa, segura e tudo mais. Então, e depois eu conheci vocês do poker, o networking aumenta, os contatos aumentam e vendo teus conteúdos e tudo que a galera de sucesso, que investe e fala, aí eu falei, pô, acho que está na hora agora de jogar com os grandes players, né? Tipo, fazer o que eles fazem, pensando a longo prazo, para lá no futuro eu colher os frutos de algo consistente. Aí eu falei, pô, vou falar com um dos maiores especialistas que sempre indicam, né? Nossos amigos todos falam de você e eu acompanho teu conteúdo, teu Instagram, parabéns aí pelos seguidores, bateu, assim, foi um crescimento fenomenal, eu que trabalho com isso, eu falo para um nicho específico, foi um crescimento bem bom e é isso, estou no momento, conversei com você, falei, pô, vou começar, vou começar todo mês, aplicar um valor e no mês seguinte vou aumentar isso, vou aumentar, então minha meta esse ano é essa, de todo mês aplicar no mínimo o valor que eu vou aplicar agora com você ou dobrar, pelo menos, todo mês. Muito legal, então o Pyong, ele fez um negócio que eu estimulo muito, olha o que deu certo, né? E se você pegar as grandes fortunas do mundo, elas foram construídas ou fundando ou investindo em empresas, né? E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, né? O Pyong também criou aqui uma cultura que é o que eu estimulo, né? Óbvio, cada um na sua velocidade, de todo mês botar um pouco que sobra em investimentos e é justamente isso que a gente vai fazer hoje, a gente vai fazer a primeira aplicação do Pyong em ações. Então, vamos lá. A gente está aqui com uma conta, uma corretora aberta. Conta, assim, brevemente como é que foi o processo de abrir conta na corretora, porque muitas vezes a pessoa do outro lado ainda acha que é um bicho de sete cabeças. Cara, foi bem simples. Você e o Edgar, a gente conversou, vocês me indicaram e só entrei e abri. Entrei, abri e está pronto. É bem simples, na verdade, né? Foi muito mais simples do que eu imaginava. E você loga e você tem toda a plataforma e depois você só aprende o básico. Mandou dinheiro, transferiu e está aqui pronto para, sei lá, comprar ação, aplicar. Não, mas espera, quando eu compro ações, então quer dizer que eu viro sócio da empresa? Você vira sócio da empresa. Você forma dono. Lógico que é um dono com uma participação pequena. Não adianta chegar chutando a porta. Não deixa de ser sócio, não deixa de ser dono de uma pequena parte da empresa. Uma pequena parte. E é exatamente essa cultura que existe nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram muito construídos em cima disso, que é o bombeiro, é o professor. Todo mundo comprando um pedacinho, né? É óbvio que tem grandes investidores, como Warren Buffett, que tem 5% da Apple através da Berkshire Hathaway. Eita, moleque! 100% da Apple é bom, hein? Exato. Mas tem ali o cara que tem 10 mil dólares, 20 mil dólares. Esse professor, o bombeiro, o eletricista. Eles têm uma cultura de investir. Muito grande. E aí, exatamente essa cultura que falta no Brasil, que a gente tenta implementar. É algo que deu certo nos Estados Unidos. Então, as pessoas não investem só para elas. Elas investem na próxima geração. Então, nasce o neto. O camarada bota 200 dólares lá na conta do neto, todo mês, 200, 300 dólares, para comprar a ação da Coca-Cola, do Walmart, da Nike, essas empresas grandes. Aqui já é outra. Aqui eu vejo que, não sei, pelo menos na minha família, a ideia era, tipo, depositar, guardar um pouquinho, mas sempre, tipo, poupança. Ao guardar ali para o futuro e tal. Que a gente sabe que poupança a gente perde dinheiro, né? No fim das contas. Mas, pode ser de uma dúvida. Lá, no Brasil, aqui você falou, pô, lá tem os queios de sucesso e tal. No Brasil a gente também tem. Em menor escala, menos gente, porque não tem uma cultura, tipo, gigante. Mas, a gente tem gente de sucesso aqui no Brasil, né? Tem, lógico. Você pode pegar lá a lista da Forbes e tem seis investidores ligados a empresas listadas na Bolsa. Não foram os fundadores, foram pessoas que compraram ações. Eu posso dizer alguns nomes, o Lili Marisoto, o Luiz Bárcio, o Luiz Alves. Tudo é Luiz? Todo mundo é Luiz? Tem bastante Luiz. Mas, cada um com a sua filosofia de investimento, mas, geralmente, com algo em comum. Eles buscam empresas investindo no longo prazo, não é muito no curto prazo. Óbvio, a carteira deles, às vezes, tem ativos em comum, às vezes, tem ativos que são diferentes, mas, geralmente, eles têm uma cultura de investimento no longo prazo e é justamente isso que a gente tenta trazer aqui. Uma coincidência entre eles é que são todas pessoas que já estão com uma idade mais avançada, né? Que, justamente, pessoas que começaram com a sua idade e que foram, todo mês, colocando. Alguns vão colocar, acho que, ajustado por dólar, inflação, etc. Até menos do que a gente vai botar aqui. Então, olha o potencial que existe. Eu acho que o grande diferencial desses caras foi a disciplina de não parar no meio, né? Entendi. Ficar 40 anos lá, então, e fazer boas escolhas também, né? Nas ações. Duas coisas importantes que, pelo menos, eu entendo. Na verdade, em todas as áreas da vida, mas, principalmente, investimento é disciplina e longo prazo. É, exatamente. Você tem canal no YouTube. Você sabe que você pode fazer algumas escolhas que beneficiam o curto prazo. É, mas o longo prazo, ele... É, exatamente. É isso aí. Consistência e... É isso. Disciplina e longo prazo. E é isso que a gente quer botar aqui, né? Antes, Pyong, é importante a gente localizar o seu perfil de investidor. Ah, é verdade. Até que se diz. Não é pra sair comprando qualquer coisa, mas porque ativos diferentes pra perfis diferentes. O Pyong, ele é jovem, o Pyong, não tem descendentes ainda, né? Não, não tem. Então, tem ali uma sobra de mês, ele tem a empresa dele, os negócios dele, então, ele pode tomar riscos que, muitas vezes, outras pessoas não podem, ele é um cara mais risk-taker, né? Então, a gente conversando aqui antes, viu que ações era pro perfil dele, né? O que a gente vai separar uma parte também, ao longo do tempo, pra ativos de menor risco. E, uma coisa importante, a gente vai montar uma carteira ao longo do tempo. A gente vai comprar hoje duas ações aqui, e não é a carteira definitiva. Todo mês a gente vai adicionando um ou outro ativo, conforme as condições de mercado favoreçam. Hoje tem duas ações que a gente acha que tá num patamar interessante. Daqui um mês podem ser outras, vamos ver. E não é a carteira definitiva, nunca vai ser uma carteira de duas ações. Ele vai começar com duas. E diversificar. E mês que vem, ele vai botar outro aporte e a gente vai construindo uma carteira. Ao longo do tempo, eu quero chegar mais ou menos em 15, 20 ativos, acho que não precisa muito mais do que isso. Mas, por exemplo, só uma coisa, né? De leigo, por exemplo, eu tô entrando nesse mundo agora. Óbvio que eu já entendi muito, né? Porque eu conversei com bastante gente, com você. Quando a gente fala ações, já é sinônimo de um risco alto? Existe um ditado que eu gosto de falar, eu sempre falo, as ações são arriscadas no curto prazo. Não investir em ações é arriscado no longo prazo. Se você pegar nos últimos 100 anos, em todos os mercados do mundo, as ações tiveram um desempenho superior à renda fixa. Tem um estudo que eu recomendo as pessoas lerem, que chama Triumph of the Optimist, o triunfo dos otimistas. Que mostra exatamente isso. Aqueles que foram otimistas e investiram em ações, ao longo do tempo, pelo menos até hoje, nos últimos 100 anos, se deram muito bem. Isso faz muito sentido, né, Pion? Quando a gente analisa aonde estão as fortunas do mundo, se você tem algum amigo rico, um tio rico, um primo, alguém que tá se destacando, geralmente ele tem participação em alguma sociedade, né, ele é dono de alguma empresa. E na hora que você compra ações, você tá se tornando dono de alguma empresa. Então, óbvio que existem riscos, mas mais arriscado do que investir em ações é não investir em ações. Essa é a minha visão. Se você quer prosperar, acho que um jeito que você falou agora há pouco, é você se espelhar em quem deu certo. É, eu gosto. Pega a lista das pessoas mais ricas e você vai ver que tá todo mundo com participação societária. Quem dá resultado. E todo mundo tem participação societária. Numa empresa que fundou, numa empresa que investiu. Então, é isso que a gente quer fazer aqui. A gente vai comprar empresas que alguém fundou. Não somos nós que fundamos as empresas aqui que nós vamos investir. Então a gente faz os dois. A gente funda a empresa e é sócio e investe em ações. Exatamente. Ela impede você fazer as duas coisas, você empreender. E obviamente que muitas vezes você não consegue alocar o capital na sua atividade pra sempre, né. Por exemplo, você tem lá o seu canal do YouTube, que você tem sua renda e tal. Não adianta você pegar essa renda e botar mais no YouTube. Então é uma hora que chega o limite. É, não tem o que reinvestir, né. Exato. Então, o que a gente faz com a sua sobra? Vamos comprar agora a participação de um negócio pros outros. Isso. Então, aqui a gente se logou na corretora. Já abrimos o Home Broker. Home Broker, pra quem não sabe, é a ferramenta pra imputar ordens. E vamos fazer a primeira ordem aqui, ó. Um ativo que a gente combinou, né, antes, é as ações da BB Seguridade. Vou falar brevemente aqui, tem vídeo nosso, link aqui embaixo e tal, explicando o que faz a BB Seguridade. Mas basicamente é a área de seguros do Banco do Brasil, uma atividade ultra rentável. A empresa paga dividendos. Eu acredito que tem um crescimento muito forte pela frente. A indústria de seguros ainda no Brasil é subpenetrada. Então, ela consegue crescer com rentabilidade, que foi o que ela fez nos últimos anos. Obviamente que a crise, durante a crise, ela, não vou dizer que sofreu, mas ela teve dificuldade de crescer, como tudo no Brasil. E agora, com a economia indo pra frente, a gente acredita que ela vai voltar a crescer em todos os trimestres dos últimos, desde que ela viu capital, ela se tornou uma empresa lucrativa. Então, estamos investindo em uma empresa altamente sólida, né, que paga dividendos e que cresce. Eu vejo que você sempre fala disso. Sempre fala de ações com dividendos, né, que paga dividendos. Você sempre fala pra investir... É, assim, tem ações que pagam dividendos, que eu gosto, e tem ações que não pagam dividendos, mas que eu acho que em algum momento vão pagar bastante. Isso eu acho que é uma história complexa, né, assim, eu gosto de Google, eu gosto de Facebook, são duas empresas que não pagam dividendos, mas elas geram muito caixa e estão acumulando no caixa, como se você tivesse o seu canal do YouTube e você nunca sacasse. Aquele dinheiro tá lá, é teu, a hora que você tá enter, vai... Uma hora vai... É, eu acho que vai acontecer exatamente isso, no caso do Google e do Facebook. O problema do Google e do Facebook não é que eles não geram caixa, eles, pelo contrário, geram muito caixa. Mas reinvestem. Eles decidiram, eles reinvestem e mesmo assim sobram... E deixa parado. E tá parado lá. Uma hora vai voltar. Eu sempre dou o exemplo da Apple, né, a Apple na gestão Steve Jobs, que foi uma das gestões que mais criou valor na história do capitalismo, não foi pagado um real de dividendos. Mas o que acontecia? O caixa da empresa tava crescendo absurdamente. Logo em seguida, depois que o Steve Jobs morreu, existiu uma certa pressão, não não vou dizer pressão, mas um certo diálogo dos acionistas com a gestão que tava na empresa, e falaram, pô, agora esse caixa vamos distribuir. Distribuíram e se tornou a maior pagadora de dividendos do mundo em 24 horas. Foi de zero pra primeira em 24 horas. Porque justamente aconteceu isso, Pyong. A empresa gerava caixa e não distribuía, mas na hora que começou a distribuir, veio aquela, assim, sabe quando tem, assim, tá acumulando água na barragem e de repente vem tudo. É exatamente isso que acontece. Então tem que distinguir as empresas que geram caixa das empresas que não geram caixa, mais do que a empresa que paga dividendos, do que a empresa que não paga. Eu acho que dividendos geralmente é um sinal de saúde da empresa. Só paga dividendo quem tem lucro, quem já pagou a dívida, quem não tem lucro. Lógico que dá pra fazer um monte de maracutar contábil pra dar, assim, a Petrobrás fez isso no passado, né, pra fazer truques contábeis pra dar mais lucro, enfim. Mas geralmente existe uma correlação grande, e principalmente no longo prazo tem uma correlação de um pra um entre lucratividade e distribuição. Prezas sólidas e lucrativas. É isso que a gente quer, e construir ativos, não só uma, mas 20 dessas, e não só no Brasil, quem sabe no mundo, quem sabe na Coreia, a gente pode, vamos investir no indiano e na empresa do indiano. Vamos, vamos fazer um vídeo específico pra isso. Quem sabe investir em imóveis na Coreia, exatamente isso que a gente quer, ter uma diversificação não só de setor, como geográfica também, de ativos geradores de rendas parados pelo mundo, e a gente vai comprar todo mês, até o dia que você quiser se aposentar ali. Então, é isso, vamos lá? Vamos lá, como é que funciona isso aqui? Vou te ensinar, tem aqui ó, na corretora, o ativo você digita, o código da BB Seguridade é BB. Mas como é que eu vou saber? BB SE3. Mas como é que eu vou saber isso? Tipo, o nome da... Boa pergunta. Tem dois, tem o 3 e o F? É, tem o BB SE3 e o BB SE3F. Pra quem não conhece, é a versão fracionária. Na bolsa, as ações elas são negociadas em lotes de 100. Não é que nem no supermercado que você vai lá e compra... Um. Eu quero uma unidade de chocolate. Atacado, é 100, ó. É 100, é 100. Mas tem um mercado, vamos dizer assim, paralelo, que é no mercado fracionário. Ah, se eu quero comprar só uma ação... Ah, tipo o F é isso. É, exatamente. O F é isso, então são dois mercados... E o que você recomenda? Ah, vamos lá de três, né? Assim, o fracionário, não é que ele é ruim, mas no valor que a gente está investindo... Posso falar o valor? Pode. A gente está investindo hoje 10 mil reais, né? Então a gente vai investir em dois lotes de 3 mil reais, que é mais ou menos quanto negociou o lote. A ação está 30 e 66. Agora, nesse instante que nós estamos gravando, talvez quando subir o preço vai ter mudado com certeza. Eu já vou ter ganhado dinheiro. Ou não, pode cair, mas não é isso que importa, porque a gente quer ganhar dividendo... A longo prazo. Exatamente. Então a gente não vai olhar muito a oscilação no dia a dia, a gente quer construir um patrimônio... A mágica dos juros compostos. A mágica dos juros compostos, exatamente. Então vamos comprar 200, que vai dar 6.132. O preço, ele já sugere aqui o preço de mercado. Bom, clicamos aqui, a ordem sugerida, a gente vai botar até cancelar, depois eu explico o que é hoje e até cancelar, porque a gente está gravando agora após o mercado... Fechar. É, o mercado fechou, estamos aqui gravando de tarde, deve estar até aqui, como já está baixando só ali atrás. A gente vai botar essa ordem para ser executada na abertura de amanhã. Então vamos lá até cancelar. O que é até cancelar, Pyong? Se você não cancelar a ordem, vai ficar na pedra lá. Tem a ordem que é para hoje, se não for executada hoje, amanhã ela cancela automaticamente. Até a gente cancelar. Até você cancelar ou se a empresa fizer algum evento, como pagar dividendo ou um split. Então se tiver algum evento assim, ela é cancelada automaticamente pela bolsa.